Música Ela é uma excelente caçadora dos rios e pântanos dos Estados Unidos. Vive a maior parte do tempo abaixo d'água, caçando peixes e outros animais aquáticos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tartaruga alligator, um quelônio muito conhecido e muito curioso, pois ela possui um casco com placas e pontas parecidos com um dinossauro. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Eu irei falar sobre esse incrível quelônio a partir de agora. A tartaruga alligator é uma espécie de tartaruga de água doce da família Kelidrio. É a única espécie do gênero macrokelis e pertence à mesma família da tartaruga mordedor. A tartaruga alligator habita os rios, lagos e pântanos do sul dos Estados Unidos. O nome tartaruga alligator é devido a sua potente mordida, já que o alligator americano possui uma das mordidas mais fortes do mundo e habita o mesmo ambiente. Apesar de maior do que sua prima, a tartaruga mordedora, a tartaruga alligator é menos agressiva. Seu casco com placa semelhante a um anquilosauro e frequentemente coberta de algas ajuda a tartaruga alligator a se camuflar. Mantendo-se imóvel no fundo de um lago ou um pântano, ela espera pacientemente até que uma presa, como um peixe, aproxime-se para então abocanhá-la com sua poderosa mandíbula. Esse animal possui um apêndice curioso preso à língua, que lembra uma minhoca. Isso serve como isca para peixes e outros animais. Imóvel com a boca aberta abaixo d'água, a tartaruga balança pequena isca, atraindo a refeição direto para sua boca. Sua dieta é carnívora, consistindo-se basicamente em peixes, mas inclui praticamente tudo o que elas conseguirem pegar e engolir, tal como carcaça de animais mortos, invertebrados aquáticos, anfíbios e pequenos répteis. Costumam caçar mais ativamente à noite. Sua expectativa de vida costuma ser de 20 a 30 anos, mas já foram documentados tartarugas aligator com mais de 70 anos. Desovam de 8 a 52 ovos, que levam cerca de 82 a 140 dias para eclodirem, e em média apenas 78% dos ovos apenas eclodem. A tartaruga aligator é encontrada principalmente em águas do sul dos Estados Unidos. Existem populações invasivas, estabelecidas, não nativas, de tartaruga aligator na África do Sul. A tartaruga aligator é mais vulnerável a predadores antes e logo após a eclosão. Os ovos podem ser comidos por pássaros ou mamíferos. Os humanos também são uma ameaça. A tartaruga aligator às vezes é criada em cativeiro como animal de estimação, e está prontamente disponível no comércio de animais exóticos. Algumas tartarugas aligator foram soltas ou escaparam para as águas da República Tcheca, Alemanha e Hungria. Na Baviera, uma tartaruga feriu uma criança, mas não foi apanhada. Na Boêmia, quatro tartarugas dessa espécie foram capturadas. Esses países têm severas leis contra manter tartarugas e aligator sem permissão. Eles são estados-membros da UE, que possui leis contra espécies invasoras. Por causa da coleta para o comércio de animais de estimação, e da colheita excessiva da sua carne e da destruição do habitat, alguns estados proíbem a coleta de tartaruga aligator da natureza. A tartaruga aligator agora está ameaçada em vários estados, incluindo Indiana, Illinois, Kentucky e Missouri, onde é protegida por lei estadual. Então galera, a tartaruga aligator realmente é um quelônio muito fascinante. Eu mesmo gostaria de pegá-la ou vê-la de perto, pois é um réptil incrível. Eu, algum tempo atrás, até faz muito tempo, nunca tinha ouvido falar da tartaruga aligator, apenas da mordedora. Mas depois que eu comecei a pesquisar mais sobre ela, achei ela um quelônio fascinante. E vocês, o que acharam da tartaruga aligator? Deixem nos comentários suas opiniões, se ela realmente parece um dinossauro pela sua aparência e por causa de seu casco. Então galera, gostaram de conhecer a tartaruga aligator? Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, beleza? E deixem mais sugestões de animais e seres pré-históricos para eu fazer aqui no canal, beleza? É só comentar aí embaixo. E passem no canal secundário, o Coelho Curioso. Eu sei que está demorando para eu trazer vídeos novos lá, mas em breve vai ter vídeos novos, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo aqui do Zojão. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.